Na quarta-feira chega ao Disney Plus o oitavo episódio de High School Musical, o musical, marcando o final da terceira temporada da série. A história traz um grupo de estudantes do colégio East High que trabalha em conjunto para preparar e encenar uma produção teatral de High School Musical. O grupo conta com a ajuda de Miss Jen, a professora de teatro que participou do filme original como figurante. E na quinta-feira chega ao streaming o quinto episódio da primeira temporada de Mulher Hulk, defensora de heróis. Na série, Jennifer Walters é uma advogada bem-sucedida que vive uma vida comum e tranquila até sofrer um grave acidente. Para se recuperar, ela recebe uma transfusão de sangue do primo, o cientista e super-herói Bruce Banner. Todos os lançamentos da semana você confere em olhardigital.com.br. Duas estreias na sexta-feira se destacam na Netflix. A primeira é a do filme Justiceiras, um misto de comédia e suspense com garotas adolescentes como protagonistas e que foi lançado em 2022. Depois de uma confusão no acampamento de tênis, a popular Drea e a esquisitona Eleanor unem forças para se vingar de seus agressores. Já a produção Santo estreia a primeira temporada na Netflix, trazendo um drama cheio de suspense, mistério e ação, que às vezes pende para o terror. Nela é contada a história do traficante de drogas mais procurado do mundo, cujo rosto nunca foi revelado. Cardona e Milan, dois policiais que estão à procura dele, de início são radicalmente diferentes. Mas eles precisam aprender a colaborar e a se entender, se quiserem resolver o caso e continuar vivos. E a semana de novidades da Netflix está bem cheia e você precisa dar uma olhada na lista completa que o Olhar Digital preparou em olhardigital.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí